Ele foi campeão em 88 na Austrália e agora em 89 no Havaí, com o pé torcido e tudo, não foi? Primeiro gostaria de esclarecer que eu não me considero assim campeão mundial, entende? Embora eu tenha ganho, eu ganhei o campeonato internacional na Austrália em maio de 88 e esse campeonato agora no Havaí que eu corri com o pé machucado, eu fiquei em 12º, né? E então, quer dizer, no caso de... eu falo que não me considero um campeão mundial pelo seguinte... Mas não é uma questão de considerar, não é? Não, porque... É uma questão de ser ou não ser, não é? Não, não, mas não é bem isso, porque é o seguinte, para você ser um campeão mundial, você tem que participar de um circuito, entendeu? Esse troféu que nós estamos mostrando, você ganhou aonde? Bom, esse troféu aí foi um... foi esse agora... No Havaí? No Havaí, esse foi um troféu, uma premiação à parte que eu ganhei de Most Inspirational, Quer dizer, o competidor mais inspirador, de repente porque eu estava com o pé machucado e não estava nem ligado... Todo mundo chegava para mim e vai ficar, você vai competir com esse pé machucado, enfaixado, não vai doer, vai botar o pé de pato... Não, não tem problema não, o pé de pato está machucado, mas dentro d'água, eu não estou nem aí... Então as pessoas, de repente, os organizadores do campeonato, né? Viram isso e tal e fizeram uma premiação à parte para mim, quer dizer, esse troféu aí... Aí o outro troféu, que é um que tem uma ondinha ali, quer dizer, é aquele troféu que tem uma onda que vocês estão vendo aí... Esse foi o campeonato da Austrália, que eu fiquei em primeiro lugar. E como eu estava falando, foi um... porque se... Para você ser considerado um campeão mundial, deveria ter um circuito mundial, ou seja, um campeonato internacional na Austrália, um campeonato no Havaí, um campeonato no Brasil... E no final de todos esses campeonatos, você elegeria um campeão mundial. Porque, por exemplo, eu ganhei o campeonato na Austrália, o Mike Stewart ganhou o campeonato no Havaí. Então quem é campeão mundial sou eu ou é o Mike Stewart? Perfeito. Entende? Então é aí que está o ponto de vista que a gente tem que... Então existem vários campeões mundiais, é isso? É, a verdade não existe nenhum, porque não tem um circuito. Existe um campeão do campeonato internacional do Havaí, que é o Mike Stewart, e existe o campeão do campeonato internacional da Austrália, que fui eu. Devia juntar vocês dois num outro lugar e decidir, né? É isso que você propõe? Não, o que eu proponho é o seguinte, que seja feito um circuito organizado, com uma etapa no Brasil, valendo pontos, cada colocação... Como na Fórmula 1, né? Exatamente, como na Fórmula 1. Você tem várias etapas em vários países. E no final de todos esses circuitos, você elege aquele que somou mais pontos, e esse é o campeão mundial. Assim como a gente faz num circuito estadual, a gente tem várias etapas no Rio de Janeiro, e no final dessa etapa, quem somar mais pontos é o campeão estadual. Temos um campeão brasileiro e falta o campeão internacional. Quer dizer, se dependesse da gente, isso já até estaria, de repente, encaminhado. Mas como nos Estados Unidos, no Havaí, na Califórnia, na própria Austrália, não existe uma associação que defenda o esporte, uma associação como existe no Brasil. Aqui no Brasil, a gente faz parte de uma associação. Eu sou vice-presidente da associação do Rio de Janeiro, agora foi formada uma associação brasileira, e eu acho que isso é um passo importante para o esporte, e isso não acontece nos Estados Unidos. Você já é um profissional, Cláudio? Eu sou profissional. Essa associação é bodyboarder? De bodyboarder, é. E o que é o bodyboarder? Explica para quem não sabe. O bodyboarder é um esporte que já tem há muito tempo, de repente, os pais, os nossos pais, quando eu digo os nossos pais, o pessoal que pegava onda em Copacabana, de jacaré, de jacaré, aquilo já foram os primórdios do bodyboard. Hoje em dia, o bodyboarder é um esporte bem estruturado, que você pratica com uma prancha pequena, aproximadamente 1,10m de altura, assim, de comprimento, uma prancha de espuma de polietileno, material, ela é flexível. Levinha. É aquela prancha ali que vocês vão ver. Ela é leve? Ela é bem leve, ela pesa um pouco mais de um quilo, assim, um quilo, dois quilos, por aí. E é uma prancha de material flexível, e você usa também o pé de pato, quer dizer, seria isso aqui, os pés de pato que você usa, para que auxiliam você a entrar na onda. Então, é um esporte prático. E você anda nessa prancha em pé? Não, você anda deitado, você pode... Deitado, como jacaré antigo mesmo. Exato, você anda deitado, você corre a onda, como no surf, só que o surf você pratica em pé, a prancha é maior, dura, tem quilha, tal. Essa prancha não tem quilha, como vocês podem ver. E você pratica a prancha, você pratica o esporte deitado ou de joelhos. O que é a quilha, que você falou ali? A quilha é como se fosse aquela barbatana do tubarão que tem embaixo da prancha, que aquilo dá direção para você, para a prancha não escorregar. No caso, o pé de pato funciona como a quilha no bodyboard. Eu queria perguntar para você, eu vejo sempre na televisão, né, os campeonatos e tal, e para mim todo mundo está lindo, maravilhoso ali naquelas ondas e tal. Quais são os esquisitos que os juízes usam para avaliar quem é que foi melhor? Quem é que colocou isso, esses esquisitos? Porque eu acho tudo lindo, eu acho que as pessoas são todas maravilhosas. Não, exato. Olha a diferença. Quais são esses esquisitos? O que é? A pessoa, a onda tem que ser maior, a pessoa tem que mais... Tudo. Quais são eles? Exato. Você tem várias coisas que são levadas em consideração num campeonato. Primeiro assim, são várias baterias, digamos, a primeira bateria, vão correr quatro atletas. Então, os juízes vão escolher o melhor, o segundo, o terceiro e o quarto. Geralmente passam dois, dois se classificam para a próxima fase. Ele é melhor por quê, né? Eu vou explicar. É o seguinte, os juízes vão julgar, no caso, desde a escolha da onda, por exemplo, uma onda grande e uma onda longa, é uma onda que conta bastante ponto. E outra coisa que vai ser contar também é o número de manobras e a qualidade das manobras que o atleta executa na onda. Manobra é quando vai assim? Manobra é qualquer evolução que você faça durante o seu percurso na onda. Entende? Então, por exemplo, você pega uma onda boa, uma onda grande, que vai proporcionar uma boa distância para você percorrer. Porque tem ondas que são fechadas. A onda que você desce, ela fecha, encaixa o tempo inteiro e você não faz nada na onda. Tem outras ondas que são perfeitas. Você desce e você consegue percorrer uma boa distância na onda. Mas aí também não depende só de vocês, porque depende da onda. Depende, mas você tem que saber escolher a onda. E você, quando vê a onda vindo lá atrás, você já tem que saber se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Se ela for ruim, você rejeita. Deixa ela passar, ela vai se quebrar sozinha. Aí você vê outra segunda boa, essa você vai pegar. Então você disputa a onda com os outros competidores da sua bateria. E o juiz vai selecionar, então, a qualidade das manobras, o número de manobras. Se você pega uma onda e faz cinco manobras e outro pega uma onda e faz duas manobras, se ambas os competidores fizerem manobras com boa qualidade, quer dizer, o cara que fez cinco manobras terá uma nota maior. Certo, agora entendi. Então é mais ou menos assim que o juiz julga. Agora, isso se ensina? Tem curso ou não é instintivo? Quer dizer, você vai para o mar e começa a aprender? Exato, é. Ninguém entenda. De repente, são um dos poucos esportes que você não tem um instrutor, não tem um professor que diga assim, agora você tem treino, você tem que treinar de tal horário. Quer dizer, você pega a sua prancha, você pode... O que as pessoas fazem muito é observar os outros que já pegam, que já têm mais experiência. Então eles ficam observando. O cara faz assim, ele vira ali, usa, bota a mão aqui, a outra mão vai ali. Então ele, observando, ele começa a treinar. E o treino é, se o cara quiser ficar seis horas dentro da água, ele fica seis horas dentro da água, se ele aguentar. Agora, Cláudio, como é que é feita essa passagem de amador para profissional? Depende de quê? Depende, primeiro, é, o primeiro ponto assim, que o profissional deve ter 18 anos de idade, né? Porque ele é um profissional, então ele vai ganhar dinheiro, ele tem que ser responsável por tudo aquilo que ele está fazendo. Se ele é um profissional, ele vai competir em um campeonato internacional, digamos, no Havaí, em Pipeline, onde é o campeonato que acontece todo ano no Havaí. Agora, vocês conseguem patrocínio fácil para isso? É, o patrocínio, quer dizer, fácil, não digo que seja fácil, entende? Mas a gente consegue. Você já vive do esporte? Bom, eu não vivo, quer dizer, o dinheiro que eu ganho, assim, eu tiro do esporte. O que você ganha é essas viagens, você investe no seu bolso ou você... Não, o meu patrocinador me dá passagem, me dá uma ajuda em dólar, né? Quer dizer, então eu tenho todas as condições que o meu patrocinador me dá para correr o campeonato. E no caso aqui, a nível de Brasil mesmo, um salário que ele me dá, por exemplo, campeonato no... Qualquer lugar, qualquer parte do Brasil, ele vai pagar a passagem, a estadia, a alimentação, a inscrição do campeonato. Agora, fora isso, ele te dá um salário mensal para você treinar? Exato. Você ganha todo mês, mesmo não tendo campeonato? Exatamente, para que eu possa treinar, por exemplo, pagar a gasolina do carro, que eu vou usar para ir até a barra, ou até a prainha, ou até... Claudio, quais são os riscos desse esporte? Tem muito risco? É um alto risco? Bom, acho que todo esporte tem o seu risco, né? O cara que é corredor de Fórmula 1 tem o risco de bater com o carro. O próprio jogador de futebol tem o risco de levar um chute na canela, quebrar a perna. E nesse esporte, qual é? Esse esporte depende de onde você pratica, né? Tem vários tipos de risco. Por exemplo, você pode se acidentar com outra pessoa, por exemplo, com um surfista que desça junto com você na onda, aí o cara cai, você cai também, a prancha dele bate com você e pode te machucar. Outro risco é a própria onda. Se o mar estiver grande, você pode levar um caldo até se afogar, entendeu? Porque se a onda bater, você leva uma, levanta, leva outra. Na terceira, seu fôlego já está nas últimas e se o mar estiver continuando mandando onda em cima de você, você pode se afogar. Mas não chega a ser um risco grave? Você acha que é? Agora, por exemplo, aqui no Brasil, assim, você cai num mar assim pequeno, você não vai ter o risco de afogamento. A não ser que você não saiba nadar. Mas quem não sabe nadar não vai pegar onda, né? Claro. Então, agora, por exemplo, no Havaí, você tem um grande risco de... Você tem um grande risco... Aquelas ondas são imensas mesmo, né? É o que a gente vê, normalmente, nos programas de esporte da televisão. Vocês lá no meio delas, né? São ondas de que tamanho, vai ser um dia? Depende, depende do dia, entendeu? Pode variar de... Depende da praia, por exemplo. A praia de Pipeline, que é onde ocorre o campeonato mundial do Havaí, ela consegue, assim, consegue, digamos, o fundo, a bancada de coral, consegue atuar uma ondulação de até aproximadamente 15 pés. Se a ondulação estiver boa para a Pipeline. 15 pés, Havaí, é uma onda muito grande, quer dizer, em metros isso daria... Quantos andares num prédio? É muito grande, que daria uns 4 andares, de repente. Porque é o seguinte, 15 pés, digamos que um pé seja 30 centímetros, tal, daria... 5 metros, 4 andares? Não, não. Porque o que acontece é o seguinte, quando você fala assim... Uma onda de 10 pés, uma onda de... Uma onda de 10 pés seria aproximadamente 3 metros, tá? Mas no Havaí, os Havaianos contam a onda por trás, então seriam 10 pés por trás da onda, que é, se você for olhar pela frente, é praticamente o dobro. Cláudio, você já teve medo alguma vez? Já, por várias vezes. Conta pra gente. Por exemplo, uma das praias que dá mais medo, assim, de cair, é... pelo tamanho das ondas, além de Pipeline, que é uma onda muito rápida, muito perigosa, e a bancada é muito rasa, outro perigo é o próprio fundo de... Aqui no Brasil, a maioria das praias é fundo de areia. Então, você bate no fundo de areia, é mais ou menos macio ali, isso não corre muito risco. Agora, no Havaí, é coral. É fundo de pedra, é coral, é um negócio duro. Às vezes, é o coral afiado, às vezes, o coral é reto. Então, você tem o risco de bater e se machucar feio mesmo. E o medo? Onde é que você sente? O medo, você sente, ou quando você tá na onda, assim, e você erra uma manobra e cai lá de cima, você sabe que, de repente, você pode bater no coral, ou então, quando vem um mar que dá bastante medo, é lá no Havaí, é Sunset, que é uma onda muito forte, uma onda muito pesada, assim. Então, você tá lá no mar, e Sunset é uma onda que é uma onda geralmente grande. Quando o mar tá pequeno em Sunset, você não... Ninguém pega a onda, geralmente, o Sunset é o mar grande. Então, nesse mar, você tá ali esperando a onda, e, de repente, vem uma série errada, que a gente chama série de oeste, que vem, ela vem de lado e varre todo mundo. Então, quando você tá dentro d'água, você vê aquela série, você sabe que você vai tomar onda na cabeça. Então, dá medo, porque é uma onda enorme, e se você não tiver fôlego, eu já tomei várias dessas. E não dá pra recuar, né? Não dá. Tá no mar, tem que enfrentar, né? É, respira. É verdade. Aí, a calma, se você ficar afobado, a tua adrenalina, você descarrega muita adrenalina, queima muito oxigênio e você fica sem fôlego. Então, você tem que ter muita calma, muita tranquilidade pra você afundar, deixar a onda te bater, te levar, fazer o que ela quiser com você. Quando ela estiver perdendo a força, aí que você vai lutar contra ela. Porque se você tentar lutar contra a onda, no momento que ela tá quebrando em cima de você, você tá desperdiçando muita energia e não vai adiantar, porque a onda é tão forte, que é à toa. Mas, mas é verdade que as ondas, elas estão sempre em grupo, quer dizer, vem uma série, você falou em série, eu me lembrei. É, a série... São cinco, seis, sete, por aí. É, depende. Você tem as ondas da entre série, que são ondas médias, né? E tem as ondas da série. Pode vir uma série de três ondas, uma série de cinco ondas. Isso depende do mar. Mas nunca vem uma só. Às vezes vem uma só. Uma vez você já recuou, chegou na praia, olhou pro mar, sentiu medo e falou, hoje eu não vou? No Havaí, já. Já vi, já vi mares enormes de olhar. Inclusive, tem muitos havaianos que não caem também. Tem mares que você vê, por exemplo, o Aimea Bay, 30 pés. Eu não entro. Eu vou olhar da areia e vou ficar vendo quem entra. Mas se for aquele, o dia da competição, vocês vão ter que entrar. Aí eu entro. Aí tem que entrar. A gente, inclusive, em 87, a gente participou de um campeonato, esse mesmo campeonato que eu participei agora, e o mar estava aproximadamente 10, 12 pés, mas a ondulação estava entrando errada em pipeline. Então, porque a ondulação de pipeline é boa quando entra de oeste. E esse dia estava entrando de norte, quer dizer, ela teria que entrar assim, ela estava entrando assim. Então, fechava a onda inteira na bancada, 10, 12 pés de onda, quer dizer, uma onda muito grande. Aí, inclusive, todos os competidores fizeram uma reunião, o pessoal rezou, falou assim, quem não quiser entrar, não entra, não vai ser vergonha nenhuma, pipeline é perigoso mesmo. Quer dizer, mas aí tem aquela responsabilidade, você está representando o Brasil, está lá, pô, viajou, teu patrocinador te pagou, pô, não vai entrar, tem que entrar, né? Mas, o Cláudio, não existe um mínimo de segurança. Eu imaginei que os organizadores, quando vissem o mar assim, que não desse realmente condições, que eles mesmos suspendessem e passassem por outro dia. Isso não acontece nunca? Não, aconteceu, mas acontece que você tem cinco dias de espera para escolher o melhor dia do mar. E nesse, em 87, o campeonato foi, um dia não deu, no outro dia não deu, no último dia teve que rolar e o mar estava giganteiro. Mas por que teve? Por que teve? Botar a vida das pessoas em risco e o mar não dava condições? Não pode ser prolongado isso? Aí está o caso do profissionalismo, entendeu? Por isso que você tem que ter 18 anos... Mas aí não é profissionalismo, aí é falta de segurança total, né? Aí você entra sem condições de segurança no mar. Exato, mas são os riscos que o esporte oferece. Aí que vocês precisavam ter uma confederação, alguma coisa que representasse. Isso acho que faz parte, aquela emoção que você tem, assim, de... é o desafio, assim, eu acho que todo esporte que oferece um desafio é um negócio que te empolga, por exemplo, eu pratico esse esporte pelo desafio, pela vontade que eu tenho de repente descer uma onda grande, tirar um tubo e sair, entendeu? Tirar um tubo é aquele negócio de você ficar em se envolver pela onda, faz aquele canudo, você está lá dentro e sai daquele tubo. Quer dizer, aquilo é a emoção máxima, dentro de um tubo você esquece de tudo. Você, por exemplo, o pé machucado, você não sente dor, você não sente nada, entendeu? Você está dentro desse... você só fica ligado ali na onda, entendeu? Você não quer saber mais de nada. Eu acho muito risco, Cláudio. Você vê aquela moça que teimou em atravessar o canal da mancha, né? Sabendo que estava sem fôlego já e tal, e que insistiu e perdeu a vida, né? É, vários... Acho que a vida vale mais do que... Mas tem caso... Mas, por exemplo, você vê, tem competições de Fórmula 1 que tem uma pista muito perigosa, os caras botam 300 por hora, você não vê o Ayrton Senna chovendo, o cara não bota o pé lá no fundo e vai embora. Alguém já morreu fazendo bodyboard? Eu acho que não, o que eu saiba, não. Quer dizer, vários suficientes já morreram na Bahia. Que tipo de acidente acontece com vocês? É o seu pé machucado? Não, esse pé machucado, inclusive, não foi nem pegando onda. Foi fora completamente, não teve nada a ver. Eu me acidentei, fui na rua mesmo, quer dizer, foi... Não teve nada a ver. Quem já se machucou muito fazendo esses partidos, aconteceu o quê? Teve o quê? Bom, eu, por exemplo, eu já cortei o pescoço aqui, levei um corte aqui... Com a prancha? Com a prancha de surf, aquela quilha que ela entrou aqui no meu pescoço e cortou. Quer dizer, isso é um risco que você corta. Eu já vi surfistas saindo da água com a perna rasgada, já vi gente no Havaí com o braço quebrado saindo da água, batendo o coral. Quer dizer, isso é um risco que todo esporte tem. O surf é o passo seguinte ou você pretende ficar mesmo? Não, não tem nada a ver. São dois esportes completamente... Quer dizer, não são completamente diferentes porque tanto o surf quanto o bodyboard, você usa a onda. Mas são coisas diferentes. São prazeres diferentes. É outra coisa. O bodyboard você pega deitado, tem outras manobras. Por exemplo, o surf, você está em pé. É uma emoção muito grande você dropar a onda, estar em pé, tirar um tubo em pé. Agora o bodyboard você é deitado, sei lá, a onda parece que é maior, né? Porque você está olhando lá de baixo, deitado, você olha para cima, a onda é gigantesca. Então você tem uma emoção maior, você faz manobras que o surf não pode fazer. Por exemplo, você vem na onda, aí você vai lá em cima da onda e dá um giro completo e dá um giro e retorna de novo na onda. Quer dizer, em pé você não consegue fazer isso. É uma manobra que, entendeu, é bastante emocionante. Você consegue atingir o ar, manobras aéreas com mais facilidade porque você está agarrado na prancha, então você atinge manobras aéreas e consegue voltar e percorrer a onda de novo. O surf também faz isso. Mas o bodyboard, de repente, faz mais e, sei lá, é questão de cada um, o cara vai ser, pega uma bicicleta ou você vai fazer ciclismo de corrida ou você vai fazer bicicróis. Cada um é uma coisa diferente. Eu nunca tive uma prancha de surf. Eu comecei pegando onda de isopor, prancha de isopor no Leblon onde eu moro e de peito, sem nada, só pé de pato e dropava onda de peito e tal. De repente, meu tio veio do Paraguai com uma prancha de bodyboard. Aí eu olhei aqui e falei, pô, vou trocar minha prancha de isopor pela prancha de bodyboard, que deve ser muito, tem um desempenho muito melhor. Eu nunca tive uma prancha de surf. Todos os meus amigos tinham uma prancha de isopor, trocavam a prancha de isopor pela prancha de surf. E eu troquei a prancha de isopor pelo bodyboard. Foi uma opção que eu fiz. Eu nunca surfei. Tem pessoa que fala assim, ah, bodyboard surfista frustrado. E não se arrependeu, né? Não me arrependo nenhum pouco. O surf precisa ter belas pernas, né? Força nas pernas. E no seu esporte? Também. Nas pernas também? Nas pernas e nos braços. O surf também tem que ter muita força no braço, porque você está sempre remando. Você entra na onda remando. Quer dizer, para ver a série lá atrás, você tem que remar com toda a sua força. E no bodyboard, de repente, você usa mais as pernas, pelo fato de você usar pé de pato. Então, você entra na onda batendo as pernas. Quer dizer, é um esporte que, como a natação, exige toda a sua musculatura, né? Bastante mesmo. E é um esporte onde você é autodidato? Quer dizer, você vai para o mar com a sua prancha e aprende sozinho ou tem que ensinar? Não, você pode ter o auxílio de algum... Por exemplo, se uma pessoa chegar assim, ah, como é que você faz isso? Você pode dar um estoque, mas não tem. Por exemplo, você não tem um curso de bodyboard. Você pode até fazer. Inclusive, a gente, na Associação de Bodyboard do Rio de Janeiro, a gente já promoveu cursos para garotada, assim. Então, é um curso de iniciação. Você dá dicas para a pessoa pegar a prancha e já não chegar assim, sem saber o que fazer. A gente dá uma dica, ah, você entra na onda assim, a posição mais ou menos essa, as manobras. Então, você pode dar uma orientação, um auxílio. Mas, por exemplo, eu quando comecei, eu comecei a praticar o esporte em julho de 1980. E eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, que pegasse onda de bodyboard. Então, eu desenvolvi meu próprio estilo. Eu fui autodidata no esporte. Aí, a partir disso, as pessoas que estão começando, já começam a olhar os outros que pegam melhor, que já estão mais tempo. Então, olha, limita. A escola é essa. A escola é na praia. O cara vai para a praia, fica olhando e tenta imitar e fazer igual, fazer até melhor. E o próximo campeonato? Bom, vai ter um campeonato amanhã, começa um campeonato internacional aqui no Brasil. Aquele negócio que eu estava falando, de repente... Mais um. Mais um internacional. Então, pô, quantos campeões mundiais vão existir ainda? E onde é que vai ser? Vai ser na Barra da Tijuca, em frente ao Barra Mares. Quer dizer, começa amanhã, a categoria profissional só depois da manhã e vai até domingo. Você participa? Eu vou participar desse campeonato também. Então, periga ser campeão de novo? Tomara, né? Tentável. E a sua família fica tranquila? Eles ficam. Ficam? Ficam. Não só? Sei lá, né? Deve ficar nervoso no Havaí e tal, que ela sempre tem um perigo. Eles ficam, mas eles gostam, porque sabem que eu estou fazendo aquilo que eu gosto e tal. Eles me incentivam bastante, né? Ok, Cláudio. Parabéns pelos prêmios e quem sabe mais um, né? É isso aí. Obrigado. Muito bom. Em 20 anos, uma das top borders do Rio. Ela nos mostra o que é preciso para enfrentar as ondas. Roupas adequadas, principalmente quando a água está fria, pé de pato e claro, a prancha. Tatiana é uma das integrantes da equipe Moribug, aqui reunida, olha aí, jogando o caçula Rogério Pedroso para o alto. Agora apresentando os estrangeiros que vieram ao Brasil. Carol Phillips, norte-americana. J-Rail, representante do leste americano. O havaiano Kenoa McGee, outro da equipe Moribug americana. Aí, Dave Caniff, da Califórnia. O havaiano Mike Stewart, venda campeão mundial de bodyboarding. Agora, chega de areia e vamos para a água, que era a final do amador masculino. Vocês viram aí a Glenda fazendo altos efeitos, né? Demais. Uau, ela está aqui para comentar o campeonato. Ela que é um dos destaques da equipe Moribug. Fala aí, Glenda. Essa onda de Fábio aqui, no pulmão da boca, um dia, ele conseguiu fazer várias manobras e completar ela até areia. Kainoa McGee, essa foi a atração do campeonato, praticamente. Amador, mas fazendo várias manobras de drop-in-e com a sua prancha MET 77 da Moribug. Mais uma vez, Kainoa McGee executando mais um 360 de drop-in-e, mais outro e finalizando a sua onda. Chegou a vez da final do masculino profissional. Como você pode acompanhar na telinha, mais uma vez, Mike Stewart pinta campeão mundial de bodyboard. Casca grossa, né? Uma onda regular, conseguindo fazer várias manobras, executando um enrolo, perfeito. Agora, Xandinho, Alexandre Pontes, foi uma onda boa, executando um enrolo, sinalizando com mais um enrolo, uma onda boa. Mais uma vez, Alexandre Ponte, carioca da Praia do Leblão, escolhendo uma boa onda, executando um ótimo enrolo, um 360 e finalizando a sua onda. Chegou a vez da grande final feminina, né? Na final feminina, as competidoras foram Mariana Nogueira e Isabela Nogueira. Mariana, campeã brasileira e Isabela, vice-campeã brasileira de bodyboard. Essa onda, Mariana, foi uma onda ótima, excelente. Mariana, no sábado, obteve 5 notas 10. Agora é a grande final. Isabela remou e conseguiu entrar na onda. Isabela Nogueira, irmã de Mariana, com 18 anos, escolheu uma boa onda, dando um enrolo e tentando finalizá-la até a areia. Mariana Nogueira, pegando uma boa direita, executando um 360, operando a parede, executando mais outro. Dando um ótimo enrolo no lipo da onda, continuando e dando mais um e finalizando a sua onda. Agora chegou a vez de conhecer os grandes campeões. Tá aí, indo para o pódio da torcida brasileira Xandinho. Vamos ver se os brasileiros se deram bem. No amador, o campeão foi Canuana Gui, do Havaí, ele vibra. No profissional, vitória de Xandinho, derrotando o Max Tewort. E no feminino, outra vitória de Mariana Nogueira, vice-campeã, a irmã Isabela. Um título merecido, hein? Acompanha aí o... Acompanha aí o... Acompanha aí o...